O nosso irmão Leandro O nosso irmão Jesus É um moitão, sou 22 pessoas É um moitão, é um moitão O nosso irmão Jesus Eita, mais um Olha, aqueles que estão batizados passam para este lado Olha, já estão... Amém Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Já estão muitos batizados Diz que aquele, aleluia, que a querer e for batizado Diz a palavra, aleluia, que será salvo Mas aquele que não crer, diz que será condenado Mas aquele, irmãos, que a querer e ser batizado Diz a palavra, Deus recebará o dom do Espírito Santo Amém E eu que me profano esta manhã Que todos aqueles que foram batizados Receberam o dom do Espírito Santo Amém E foram os fãs da glória de Deus Amém E os que acreditam dentro das tuas mãos Diga glória a Deus Amém 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 Não servem de verdade Forra queremos Lá Amém 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 Obrigado.